Olá, boa noite meus amigos e amigas, novamente aqui é o Major Fábio Rus, em mais uma das nossas lives. Hoje é dia 7 de maio, uma quinta-feira, 7 de maio, por volta de 20 horas e 19 minutos aqui no Rio de Janeiro. Estou falando do Rio de Janeiro, então novamente mais uma das nossas lives. Hoje eu não estou podendo utilizar as usuais 5 plataformas, por questões de limitação de conexão. Então se a conexão não estiver boa, estiver com algum problema em conexão, imagem, som, me avisem. E a gente vai tentar falar alguma coisa aqui, estou falando do Rio de Janeiro essa semana. Eu torno para Manaus na segunda-feira, vim aqui na casa dos meus pais, passar uns dias aqui, estou de férias. E aproveito também a oportunidade para manter o contato com vocês. Infelizmente a conexão de internet aqui não é muito boa, então eu não estou em condições de abrir várias plataformas. Depois eu vou republicar, publicar novamente a live nas plataformas que eu não estiver falando agora aqui. O pessoal que está online com a gente, estou vendo aqui no Instagram, a Dinha está online, seja bem-vinda. E no Facebook, a página e no perfil número 2 que eu entrei hoje. Eu botei aqui no título da live, os assuntos que eu tenho mais interesse de explorar hoje, de falar. E estão relacionados a eleições de 2020, tanto na cidade de Manaus, quanto no país como um todo. E o atual processo de impeachment que está acontecendo aí no Amazonas. Processo esse que o governador Wilson Lima está enfrentando. Já tem algum tempo que eu não fazia alguma live, estava envolvido em algumas atividades profissionais. Ontem eu fiz uma reunião com o meu grupo de trabalho, grupo de campanha também, uma videoconferência pelo celular. Que nem a gente vê agora na televisão, o pessoal fazendo essas reuniões virtuais, videoconferência. Então eu fiquei um tempo aqui afastado das nossas lives. Bom, em relação à eleição 2020, cada vez mais nós estamos se aproximando do, vamos chamar assim, do dia D, dia 4 de outubro, eleições municipais. A gente vê algumas notícias na mídia, não vou dizer que às vezes são notícias enganosas, mas às vezes são notícias que elas causam uma expectativa que não corresponde à realidade. Deixa eu ver se eu consigo explicar melhor. Uma coisa é a notícia ou a informação afirmar que aquilo vai acontecer ou que aquilo já está acontecendo. A outra coisa é a notícia levantar a possibilidade que alguma determinada autoridade acha por bem que aquilo aconteça, ou que pode ser que aconteça, ou que determinada instituição, vou dar um exemplo aqui, que o Tribunal Superior Eleitoral, que é o órgão máximo da justiça eleitoral, que o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, montou um comitê de estudo, que isso implica, que se acha que... Hoje eu li uma notícia do que, eu não me lembro agora quem é o ministro, é o próximo presidente do TSE, ele acha interessante que a eleição seja feita em dois finais de semana. Lógico que tudo que eu estou falando é por causa do coronavírus, né? Dois finais de semana, sábado e domingo, sábado e domingo. Só que uma coisa que a maioria das pessoas, dos eleitores, das pessoas normais, como eu, como todos vocês, não sabem ou não se atentam, é que a data da eleição atualmente no nosso país, que é o primeiro domingo de outubro, ela está prevista, ela está amarrada na Constituição Federal, na nossa CF88. Então, para que isso ocorra, por melhor que sejam as intenções, não é esse o mérito do que eu estou falando, eu também não estou dizendo que eu sou contra ou a favor, eu simplesmente estou levantando para vocês os fatos. Então, por melhor que sejam as intenções, o trâmite para alterar essa data não vai ser o Tribunal Superior Eleitoral, não vai ser os tribunais regionais eleitorais, não vai ser o Exército, não vai ser o presidente Bolsonaro, não vai ser ninguém, político nenhum. Somente o Congresso Nacional, através de uma PEC, Proposta de Emenda Constitucional, que ela é votada em dois turnos em cada casa, duas votações na Câmara dos Deputados, duas votações no Senado, por maioria de três quintos, somente isso pode alterar a data das eleições. É lógico que, em função da crise do coronavírus, da pandemia, pode acontecer uma mobilização, uma mobilização nacional para que seja, pressionando o Congresso Nacional para que isso ocorra. Então, é assim que funciona, a Proposta de Emenda Constitucional. Então, a princípio, todas as eleições estão mantidas, porque, pelo que a gente vê, não é interesse político em alterar a data dessas eleições, não é somente um evento da magnitude da pandemia do coronavírus, tudo isso que está acontecendo, que daria essa força, teria essa força para mudar a data das eleições. Então, nós temos ainda, mas um pouco menos, na verdade, que já passamos o dia 4, um pouco menos de cinco meses, cinco meses de trabalho, cinco meses de pré-campanhas, pré-campanhas para vereador, prefeito, chapas de prefeito e vice-prefeito, em todos os municípios do país, incluindo nas nossas cidades do Amazonas, com a nossa capital, Manaus. Então, essa é a situação atual, essa é a realidade atual da questão da data da eleição. Recentemente, recentemente não. Agora, mês que vem, dia 3 de junho, nós teremos a eleição do CREA, do Conselho Regional de Engenharia. É uma eleição âmbito nacional também, no Brasil inteiro. E a data é 3 de junho e está acontecendo uma pressão, uma mobilização para que essa eleição passe para julho, daqui a um mês e meio, mais ou menos. Não tem nada ainda definitivo. Não é, digamos assim, essa data não é regulada pela Constituição Federal, acredito que seja pelo CONFEA, pelo órgão máximo federal da engenharia, mas é possível que aconteça. Então, é mais um evento de eleição, é um evento político no âmbito da engenharia que pode ter mais uma data alterada. Assim como diversas outras datas, até mesmo a Olimpíada, que é um evento mundial, já foi desmarcado. Já foi desmarcado. Vamos ver aqui as mensagens dos meus amigos e amigas pelo Instagram, Facebook. Hoje eu estou falando aqui do Rio de Janeiro. Mirelle Braga, boa noite. Está com a gente aqui. Seja bem-vinda, sempre participando. Meu amigo aqui, o Tales Megali, o Major Megali. Dando um abraço aqui, um abraço para você também. Estou falando um pouco baixo aqui, mas eu acho que está dando para ouvir, né? Às vezes fala muito alto. O pessoal pelo Instagram. O delegado Pachecilva está com a gente aqui online também. Vou ler aqui a mensagem dele. Fala aí, Fábio. Tudo bem? Tudo certo? Tudo beleza? Passando para deixar um abraço. Vamos marcar depois para fazer uma live junto. Bora? Excelente ideia. Nós já tínhamos planejado isso uns meses atrás, mas agora que cada vez mais a eleição está se aproximando, a gente tem que fazer uns eventos desses, sim. Abração e sucesso no peito de 2020. Então, o delegado de Costa e Silva, o Rafael, né? Mais um candidato a vereador de Manaus. Ele é pré-candidato, na verdade. Eu falei candidato, mas é pré-candidato pelo Partido Patriota, a vereador de Manaus. Foi candidato em 2018 para deputado estadual e com certeza vai ter um excelente resultado esse ano. O Rafael é um daqueles exemplos de pré-candidatos, né? De pessoas que eu conheço que são bolsonaristas, são de direita, conservador, ficha limpa, pessoas do bem que eu conheço que com certeza têm condições de contribuir com a nossa cidade, com a Câmara Municipal. Eu sempre falo o nome do Rafael, que eu já conheço há mais de 10 anos, falo o Carpegiani, falo alguns amigos militares que eu conheço, o Sargento Rogério. São as pessoas que eu sei que são candidatos que têm condições de, caso eleitos, ajudar a nossa cidade, porque é aquilo que eu sempre falo. Não adianta a gente pegar a direita, né? Vocês, que eu tenho certeza que quem está me assistindo aqui são eleitores bolsonaristas, de direita, pessoas de bem, patriotas, que querem, que tenham as mesmas ideias e alinhamento de direita que a gente. Não adianta a gente votar 100% num determinado candidato, seja ele quem for, e esse determinado candidato arrebentar a boca do balão, estourar, né? E os outros candidatos que têm propostas e que têm alinhamentos parecidos com esse grande puxador de voto aí, ficar de fora. Aí esse grande candidato, que vai ser o cara mais votado, ele vai eleger, puxar um monte de gente que não necessariamente está alinhado com as ideias, com os projetos dele, só que a partir do outro momento, do momento seguinte, quando ele for lá, vereador, estiver na Câmara Municipal de Manaus, ele, por mais votado que ele seja, que ele tenha, sei lá, vou falar aqui, um milhão de votos, estou zoando, né? Ele vai ter, o voto dele vai valer a mesma coisa que qualquer um dos 41 votos que estão lá dentro. Ele vai ser só, como eu costumo dizer, uma andorinha só não faz verão, ele vai ser uma andorinha só. Assim como a gente viu o nosso presidente Bolsonaro passar 28 anos no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, falando sozinho, falando para as paredes, falando para os microfones, para o plenário vazio. Por quê? Ele era uma voz sozinha. O Bolsonaro, se não me falha a memória, em 2014, a última eleição que ele foi eleito para deputado federal, ele foi o mais votado do Rio de Janeiro. Depois eu vou resgatar esses dados aqui. Em diversas eleições, ele foi muito bem votado lá pelo Estado, no caso, a eleição para deputado federal, que ele vinha pelo Rio de Janeiro. E temos outros exemplos, até mesmo esdrúxulos, como o famoso caso Tiririca, pior que está, não fica. E conseguiu, pior que está, conseguiu ficar. Por incrível que pareça, nós estamos hoje cada vez descendo mais o fundo do poço. O Tiririca ainda estava bem lá no alto do poço ainda. O Tiririca, que foi um campeão de votos também lá no Estado de São Paulo, elegeu e se reelegeu umas duas, três vezes. E antes da lei, da mini reforma eleitoral, a lei dos 10%, a regra, a lei não, a regra dos 10%, o Tiririca puxou um monte de gente. Primeiro que ele era um palhaço, era um voto de protesto, era um analfabeto, uma pessoa que não tinha o mínimo de qualificação para estar lá. aí alguém vai falar, ah não, mas a política é assim mesmo, democracia, representatividade, tem que procurar representar todos os segmentos, as classes, as sociais. Tudo bem, eu concordo, isso é uma verdade, mas não podemos extrapolar, colocar essa verdade, chegar ao extremo, chegar ao cúmulo de eleger, botar gente lá dentro que não sabe nem ler um documento. Com certeza, poderiam ter outros candidatos com pautas, com projetos, qual é a palavra, com programas semelhantes a um tiririca da vida. Com certeza, ele trabalhava pela questão da arte, da cultura, dos artistas, com certeza ele tinha pautas nesse sentido, mas que pelo menos tem um mínimo de entendimento. Então é isso que eu critico, critico muito. Não tenho nada contra o tiririca, adoro o palhaço tiririca. Eu vi ele pessoalmente lá na Câmara de Deputados, mandei um abraço para ele lá na hora, tudo, mas politicamente ele sempre foi um zero à esquerda. Passou oito anos lá na Câmara dos Deputados e não produziu nada. Então é essa que é a minha crítica. É a gente votar muito, né? Botar muito voto num determinado candidato que realmente possa ser um bom candidato, mas deixar ele isolado. deixar ele isolado. Bom, vamos lá, vamos prosseguir aqui algumas mensagens. A mensagem que eu respondi aqui foi pelo Instagram. Uéribe, Tenente Uéribe está com a gente aqui também. Um abraço, Uéribe, engenheiro civil, ex-tenente Uéribe, né? Saiu do exército já, mas amigo nosso que a gente conheceu no exército. Vamos ver aqui prosseguindo. Bom, agora eu vou falar um pouquinho alguma coisa. Josemira está concordando com a gente aqui, está certíssimo. Vou falar um pouquinho sobre o que a gente está vendo aí do impeachment do governador do Wilson Lima. Primeiro que o impeachment ele faz parte do processo democrático. Ele é um mecanismo, ele é uma ferramenta, ele é uma maneira de tentar corrigir uma distorção, vamos chamar assim. Se aquela distorção ela é verdadeira ou falsa ou se ela realmente está acontecendo, prejudicando o Estado, prejudicando a administração pública estadual, os deputados estaduais que foram eleitos para isso, eles vão ter que avaliar isso. seja no processo de aceitação do impeachment, análise de todas as informações, defesa dos envolvidos, chamar testemunhas, são diversas sessões legislativas que está mais avançado. Ele é presidente do Sindicato dos Médicos, é da classe da saúde do Estado. E não é novidade que a saúde do nosso Estado já vem cambaleando antes mesmo do Wilson, é aquela coisa, o antes e o durante e vai demorar com certeza um bom tempo para a saúde do nosso Estado realmente ter o mínimo de atendimento necessário para a nossa população. aí o que acontece? O que a gente está vendo é uma tentativa da base do governador de protelar, de jogar o mais para frente possível esse pedido, essa votação ou esse processo como um todo. chegando-se ao cúmulo isso para mim é o cúmulo é o absurdo dos absurdos de deputados estaduais quererem fazer uma sessão por semana uma reunião que já é virtual que já é à distância que já é online por semana com a única finalidade de atrasar mais ainda o processo do impeachment do governador. Então o impeachment não é uma novidade no nosso país já tivemos presidentes empichados quiçá governadores também em outros estados agora me falha a memória mas acho que já teve também se não teve impeachment de governador já teve cassação de chapa de governador isso eu tenho certeza no nosso estado já teve parece que em Tocantins também teve então não é porque o determinado político governante chefe do poder executivo foi eleito que ele está acima da lei acima da da lei da ordem e de tudo que tem que ser seguido não é por isso não não é por aí então se realmente o governador ou seja lá o político que for é tiver sofrendo um processo de impeachment esse processo tem que caminhar tem que seguir e se for pra ser absorvido vai ser absorvido se for pra ser afastado vai ser afastado sem trauma sem neura uma outra informação importante uma outra informação importante que eu vejo que vocês tem que saber que vocês tem que ter consciência o pessoal vem falando muito não que sei lá o que impeachment da chapa da chapa o Wilson Lima como é o nome do outro lá o vice é o sei lá o que Almeida é da chapa da chapa eu não acho eu até já li um artigo sobre isso aí um jurista falando eu não acho que proceda um pedido de impeachment de chapa cassação da chapa é diferente de impeachment do determinado governador prefeito ou presidente até porque pra ocorrer o impeachment tem que haver crime de responsabilidade tem que haver algum fator gerador muito forte e quem pode quem tem o poder quem tem o poder da assinatura da caneta pra cometer esse crime não é o vice é só o titular a não ser que o titular se afastou durante um tempo sei lá o que e o vice foi lá e meteu os pés pelas mãos e fez besteira também assinou besteiras também mas a princípio a princípio aconteceu isso o pessoal falava muito na época do impeachment da Dilma não tem que impechar Dilma Temer Dilma não caiu só a Dilma o Temer quase caiu depois mas foi na cassação da chapa por compra de voto do crime eleitoral que foi outro julgamento outro processo que eles acabaram absolvidos foi outra bandalheira que fizeram então vocês tem que ter consciência que tirar o Wilson Lima é colocar o Carlos Almeida a princípio então não vai tirar os dois é muito difícil disso acontecer mas hoje na conjuntura atual desses um ano quatro meses de governo quase um ano e meio o que eu vejo hoje é uma incapacidade do governo do governador de gerir o estado infelizmente hoje eu acredito que o governador não tem capacidade não tem preparo não tem formação e junte-se a isso problemas de já vem de anos anteriores e da equipe que ele colocou lá esse negócio de trazer uma mulher de outro estado isso aí pra mim é outro tiro no pé e diversas outras questões então gastos que estão sendo feitos licitações que estão sendo dispensas de licitações que estão sendo feitas gastos absurdos com outros outras prioridades então hoje eu estou vendo que o caminho é esse mesmo mas isso é um julgamento político vai ter que ser feito pela Assembleia Legislativa e o povo hoje eu li no jornal que parece que o governador já tem 70% de rejeição o povo se realmente quer se realmente está rejeitando tem que pressionar os deputados estaduais que somente eles vão ter condições de empichar votar impedir o governador eleito se não é esperar mais dois anos e meio nova eleição e eleger outro e a vida continua a vida que segue bom estou vendo algumas mensagens aqui capitão reis oficial seja bem vindo boa noite algumas mensagens também no youtube no youtube não no facebook antônio ulices boa noite meu ilustre amigo amém deus no comando milhões de felicidade para jesus cristo te ama muito meu mano para você também tudo de bom para você para sua família tudo de bom também então é era esse assunto que eu queria falar hoje com vocês né essa questão do eleições 2020 e impeachment do wilson lima do governador do amazonas se realmente o povo quer vocês que são o povo que são os eleitores do amazonas todos nós na verdade temos que pressionar os deputados estaduais para que esse julgamento para que esse processo vá para frente se não for vontade do povo que ele siga o mandato dele até o final enquanto as eleições de 2020 a princípio as datas estão mantidas as pré-campanhas as datas e a gente consegue prossegue aí nos trabalhos Marleite está com a gente também aqui online seja bem vinda o o flagner de pisol né o meu amigo o caraca eu sempre o fagner né o fagner meu amigo o fagner está online com a gente aqui também porque as vezes só aparece a sigla né do nome aí fica um pouco difícil de de ler tudo principalmente no no instagram que é mais bom meus amigos então por hoje é isso aí uma participação rápida aqui vou ver se até segunda-feira eu faço mais algumas chamadas de live vou publicar também essa live vai estar disponível no youtube e nas outras plataformas de facebook e a gente continuando nossas conversas para outras para essas meus contatos estão disponíveis aí se puder por favor compartilhem curtam divulguem nossas lives nosso trabalho e os trabalhos continuam estamos à disposição é disposição a tirar dúvidas a conversar a levantar outras questões tá bom então um abraço a todos aí vou ver mais uma última mensagem aqui que eu tô vendo que chegou algumas pessoas esse ano que ocorre votação interna entre eles neidiane e menezes não entendi a pergunta robson vale o impeachment no momento não quem sabe depois o momento não é bom mesmo não não é favorável mas a gente vê que cada vez mais ele fica metendo os pés pelas mãos aí fica complicado Paola Tribuzzi também tá com a gente mandando uma mensagem Souza Santos é amigo a gente nunca acerta não está escrito na carapuça não tenho caráter pra governar o nosso estado é verdade é verdade literalmente muita gente foi enganada bom mas é isso aí então eu agradeço a participação de todos a gente vai ficando por aqui e até a próxima um grande abraço um bom resto de quinta-feira e um bom início de final de semana que se aproxima fiquem com Deus até a próxima